Olá, meus amigos telespescadores e amigas telespescadoras. Eu estou aqui no meu lago favorito, que é perto da minha casa. E hoje resolvi sair do trabalho e tentar casualmente uns lúcios, né? Com isca pequenininha, trouxe até molinete micro, trouxe uma vara maior e mais grossa para colocar uma boia para isca natural e trouxe a minha vara de sempre para isca artificial. Hoje vocês verão uma pesca noturna, o final da temporada de anchoa. Nós estamos entre a região de Barra do Sul e Itapuá, ou seja, litoral norte de Santa Catarina. Já vou começar o programa dando a dica. Para esse tipo de pesca, a gente aconselha sempre vara rápida para esta rápida. Nesta vara aqui, eu estou com uma linha multifilamento 0,40, dá mais ou menos 70 libras, um líder de fluo carbon 0,80 milímetros e um chicote de cabo de aço com azol Kenzak 30. E embaixo aqui, a chubada. Nesta outra vara que está armada aqui, já a linha mais fina, uma linha 25, um líder 50, uma chubada em cima e um anzol embaixo. Eu vou dar um arremesso, arremessar mais para o meio ali, para ver se a gente já pega um peixinho no primeiro arremesso. Aqui eu larguei mais ou menos 6 metros de profundidade, então nesse tipo de pesca de fundo, você tem que descobrir a profundidade que o peixe está. Pelo arremesso que eu dei aqui, uns 15 metros, agora está descendo. Vamos ver se vai grudar uma anchova logo, logo. O último programa que nós mostramos aqui, que nós estávamos pescando, perto do Complexo da Ilha dos Tamburetes, foi incrível. Eu nunca vi tanta anchova e anchova de bom porte. Olha aqui, no arremesso. Está aqui a primeira menina do dia. Está aqui o bicho. Pegou mais ou menos 15 metros de profundidade, pelo arremesso que eu dei. Está aqui a primeira menina do dia, ou melhor, a primeira menina da noite. Então, no final da temporada de anchova, o perigo é pegar as maiores. Ou se pegar daquele porte que nós mostramos na última pescaria, olha a importância do líder de fluo caibo mais grosso, para você trazer o peixe nessas embarcações mais altas, né? Olha, já começamos bem o programa com uma linda anchova, hein? Estressada. Estressada mesmo. Aquele macetinho de pegada de cabeça para baixo, para ela ficar imóvel. Você mexe com o metabolismo do peixe assim, né? Ela não se agita tanto. Dizem os especialistas que a anchova, ela chega a comer três vezes o peso dela por dia. Vocês estão escutando o barulho da trás? O pessoal que está nos acompanhando também estão pescando, né? Mas está aqui, olha. Vamos mandar para a vida. Posso? Vamos soltar com carinho para o cinegrafista pegar a imagem. Ponta mais para a água lá, a luz. Foi que é um cabrante, bora. Começamos bem o nosso programa, hein? Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Aqui o bicho. Olha os ataques lá na água. Olha quanto ataque está dando na água. É tudo lúcio pequeno, mas pode ter o grande. Olha lá, viu? Bateu ali. Eles fazem o maior reboliço na água. Como a isca é grande, eles não pegam. Às vezes pegam por acidente, né? Uns 15 metros mais menos. Como pegou, fechar. E agora, esperar ela afundando. Afundando e já tento. Importantíssimo vara com cabo longo para você dar a fisgada, né? Até seria legal um pouquinho maior. Eu até aconselharia você trazer uma vara. Eu estou com 30 libras. Vara 40 libras, viu gente? Vara de 7 pés aí para você ter uma boa alavancada. Porque a boca da anchova, gente, é puro osso. Sempre dá uma insultadinha, uma provocada no bicho, né? Para chamar a atenção. E esses horários assim, de madrugada, na boca da noite. Ó, está batendo. Está batendo. Ó, aquilo que eu falei. Vamos ver se... Só que eu dei foto. Ah, não. Está aqui. Aqui, menina. Olha, olha, olha. Ó, gente. Eu estou para ver um peixe mais turbinado do que esse aqui. Isso aqui é uma caminhonete traçada 4x4. Com a reduzida ligada ainda, hein? E vocês vão ver que não é um peixe muito grande. No final da temporada, sempre saem as grandonas, né? Para não judiar muito, gente. Vamos tentar pegar por aqui. É, mas um pouquinho menor que a outra que eu peguei. Não importa, né? Olha o rebojo, Nago. Olha quanto bicho. Estão batendo que nem louco, mas não pegam. Olha, são percas. Olha o cardume de perca. Perca amarela. Está fervendo a água. E está aqui o bicho. Escapou. Aqui o bicho. Aqui o bicho. Pesca dinâmica. Já pegou. Olha. Olha. É uma perca um pouco maiorzinha, hein? Olha só. Ah, perdi. Era a minha maior perca até hoje. A perca, eu perdi a perca. Olha quantos ali na água. Olha o cardume ali na água. Está aqui o bicho. Coloquei a isca um pouco maior e já consegui trazer. E atrás dele está vindo um cardume. Olha o cardume. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Olha o molinetinho micro cantando. Reboja muito atrás. Sempre tem que ter cuidado, pode aparecer um grande. Prestar muita atenção. E vai pra vida. Ae! Aqui é o bicho. Mais uma menina. Mais uma tentada ao pudor aqui. Bonofilamento. Tá aqui, menino. Deitado aqui pra vocês, ó. Mais uma menininha. Olha uma da pavida. Ela tem mais ou menos 1,75m, 1,76m. Deixei uns 30cm maior. Já deduzi que tem 2m. Então o que eu vou fazer, ó. Eu abaixo a ponta da vara lá. Ergo até em cima. Seguro no dedo e solto. 4m só. Vou abaixar de novo. Vou soltar o dedo. 6m. Mais uma abaixada. 8m. Esse é o jeito pra você calcular a profundidade. Tem gente que pega e faz braçada. Faz braçada e depois ele faz um nozinho aqui. Só pra identificar a profundidade certa, né? Exemplo da pesca do peixe rei. Que nós já mostramos anteriormente pra vocês aí, né? Dá uma provocada, ó. Olha o escurinho. Olha, gente. No escurinho. E trabalhando, como se fosse escarticial. No escurinho do cinema ela quer. Na claridade ela não quer mais. No escurinho do cinema ela quer. Olha o que faz na vara lá, gente. Não sei se dá pra ver ali. É, vem uma linha junto aí. O pessoal que tá pescando lá na frente. Já soltamos aqui. Uma enxovetinha menor. Vim pra cidade mas não esqueci. A maravilha que é o sertão. Do jeito simples da gente andar. É, vem uma linha junto com os 18 getúมา-se. Seεις a crossa'm sua. Preocive. Então o academy. Se não tiver precis casual de говорю. E ele quiser arraçado para uma cara. Um baita ele sensor profunda de могли atrizê. Talvez seja gente que inoxe aleman. O que de na planets queச devem ser ab Sich 400 vezes. Olha só pra gente que as 17 becasais. O cinco net refere Φ亩! Os v snowball de max, o sniffões são frag werdas escolhas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto